Olha só, nós estamos aqui na rotatória do DNR, que atravessa aqui pela BR-316. Essa rotatória já foi completamente limpa aqui pelos profissionais da Secretaria Municipal e Adjunta de Limpeza Pública. A rotatória aí já está completamente limpa pelos profissionais. Estão fazendo a capina, eles estão seguindo aqui. Esse aqui é também um trajeto do Mastro de São Sebastião, que vai acontecer nesse domingo. Os profissionais estão deixando aqui tudo bem fodado aqui, essas partes. Essa vegetação aqui fica rasteira, que fica em excesso. Eles estão deixando essa área bem urbanizada, para ficar também bem aprazível aos órgãos que passam aqui por Caxias. A Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Pública, atuando, ligada à Secretaria de Infraestrutura, atuando aqui. Essa é apenas uma das áreas de toda a cidade de Caxias, que recebe esse trabalho de limpeza. Tchau. Tchau. Tchau.